FIGURINHA! É assim Autodemolidora Hamburgo Peças Tá perdido, os contatinho me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Triton Branca de Neve Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho! É o Bruninho! DJ Gotávio A vibe que contagia a galera Será que dá pra consertar? Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, contate me chama Mas o idiota que nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Quem gostou faz barulho pro Gruminho no Abazinho Auto Demolidora Hamburgo Peças Fone 051-99623-8709 Cheio meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vi, tô me esquecendo o nome dela Só de que ela também eu nem esqueci E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco e vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente! Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco e vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra O bravo tem nome DJ Otávio Amor, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa? Até agora eu não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Só de que ela também eu nem esqueci E pra ajudar, tive uma ideia Acabei de ter uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu nunca lembro, velho Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco e vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente! Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser pouco e vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente! Pra ela também vai ser pouco e vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente! Onde eu sigo? Henrique Juliano em Recife É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Apoio É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Se eu voltar